Olá gente, estamos aqui com o Jurandimotos, gente, você que está querendo crescer aí na plataforma no YouTube, você que está querendo atingir suas 4 mil horas, fazer seus mil inscritos, gente, não sabe como. Eu estou nessa também, gente, estou na saga de chegar nas minhas 4 mil horas, gente, e nada melhor do que o Jurandimotos para explicar aqui para a gente. Ele, gente, nossa, ele tem uma bagagem que vocês já sabem, né? É só vocês irem lá no canal dele que vocês vão se surpreender. Quem não foi ainda, né? Porque tem muita gente que já conhece ele, né? Vamos daqui para a vinheta antes de tudo. Olá, gente, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui com a Edna Marra. Gente, hoje eu vou apresentar o Jurandimotos, gente. Olá, pessoal, quer dizer, sou o Jurandimotos. É, gente, eu já fiz aqui uma lista aqui, gente, com muitas perguntas, muitas curiosidades para fazer para esse rapaz aqui que tem muitos inscritos, atingiu 4 mil horas em pouco tempo. É, para quem não sabe, eu consegui as 4 mil horas antes de completar os mil inscritos, pessoal. Eu usei uma técnica bem interessante, que, na verdade, eu não tinha prática e nem estudava, mas só que, ah, passado o tempo, eu comecei a dar mais uma estudadazinha e ver no que ia se encaixando melhor para me conseguir, né? E eu também tinha um tanto... não é que eu tenha bastante tempo livre, sim que eu gravo sobre o que eu trabalho, certo? E a dica vai mais por aí assim. Olha aí, gente, sempre é bom a pessoa ter o nosso nicho, né? Eu ainda estou um pouco perdida no nicho, mas, gente, eu fiz aqui umas perguntas. E vamos ver aqui quais são as perguntas e as respostas dele para a gente absorver aí, gente, esse conhecimento aqui que não teve erro, gente. Aí, gente, a primeira pergunta é, quantos inscritos você tem no momento? É, pronto. Pessoal, no momento a gente está já atingindo, né, a beirando os 300 mil inscritos, a gente está com 299 mil e 300 e poucos inscritos, certo? A gente está quase chegando lá, certo? Se Deus quiser ir rapidinho e chegar lá. Então, aí, a segunda pergunta, existe um jeito fácil para crescer no YouTube? Pessoal, é o seguinte, o que eu vou falar para vocês é o que eu já falo para a Edna. Não existe jeito fácil de crescer na plataforma no YouTube. Por quê? Primeiro uma, se você tivesse um jeito fácil de você crescer na plataforma, você seria mais inteligente do que o cara que criou. Então, você teria mais dinheiro e não precisaria nem estar gravando para o YouTube, né? Desculpa a grosseria, não é ser um grosseria, não, é só a verdade, certo? Olha aí, gente, olha. Que patada, hein? Isso é experiência, quem tem experiência. Tá certo. Porque, às vezes, a pessoa acaba fazendo de um jeito errado. A gente sabe que tem aquele jeito errado. Eu já falei... Ah, se inscreva no meu canal, que eu inscrevo no seu. Aqueles grupozinhos, rapaziada. Aquelas trocasinhas, a gente sabe disso, né? Troca de inscritos, pessoal. Isso aí acaba com o canal de qualquer pessoa. Isso aí, eu te garanto, porque eu conheço uma pessoa que lá... Ninguém diz. Brincadeira, pessoal. Mas, é sério, o que eu vou passar para vocês realmente aconteceu comigo. E para me chegar a esse tanto de inscritos, pessoal, tem, sim, uma receita especial para chegar até aí. E eu vou passar para vocês com essa pergunta. Perguntazinha que eu já estou aqui na ponta da língua para falar para ele. O que você fez para crescer no YouTube? Primeiro uma. Dedicação, né? Dedicação. É só o que ele tem. Exatamente. Ela até... Eu acompanho ele. Viu? Gente, a gente acompanha, né? Aí, rapaziada, é o seguinte. Quem assiste e está querendo crescer, dedicação, ter frequência de vídeo todos os dias, certo? Ter um nicho próprio que você vai atuar sempre naquele nicho. Ah, mas eu não... Ah, então eu vou falar sobre aquela área. Acabou as ideias. Pessoal, nunca acaba a ideia. Por isso que se chama. Você é um criador de conteúdo dentro da plataforma. Então, você vai criar conteúdo naquele assunto que você apresenta o seu canal aí, os assuntos do seu canal. No caso, o meu é moto. Então, aí eu assim... Ah, então, dois anos só postando sobre moto? Exatamente, pessoal. Porque todos os dias você tem que ir pesquisar e para você sempre trazer uma coisa nova para o canal para você conseguir atrair mais espectadores, né? Do que o que você já tem e conseguir manter o que você tem assistindo seus conteúdos, certo? E eu chegava a postar vários vídeos por dia até eu encontrar uma média boa de vídeo, de quantidade de vídeo, né? Para eu ficar mantendo sempre todos os dias. Para não ficar, tipo, postando hoje dois, amanhã só um, aí depois nenhum. Então, pessoal, tem que manter uma média certa de vídeo todos os dias. Entendeu? Tá ótimo. E essa pergunta, eu acho que nós já foi respondida essa pergunta. O que você nunca faria para crescer no YouTube? O que eu não faria é exatamente o que eu comecei... No início eu recomentei, né? Não entrar, fazer grupinhos, né? Para troca de inscritos. Troca de visualização, né? Ficar assistindo playlist um do outro. Um do outro, isso acontece muito. Rapaziada, eu não vou falar para vocês que nunca fiz isso, que eu não fiz. Na verdade, não fiz. Mas eu já ganhei dois inscritos na troca. No início, que foi um amigo, que no caso até o Raimundinho, um nonato, né? Que ele também tem um canal aqui no YouTube, mas só que é pequeno também. Aí, no caso, ele me incentivou. Aí troquemos dois inscritos, pessoal. Dois inscritos. Somente. Fora isso, eu não fiz nada, nada, nada fora isso. Certo? Para vocês verem. De errado que eu vou me dizer assim. Certo? E aí, sem contar que o YouTube, a plataforma do YouTube, ele é muito inteligente, ele saca na hora. O algoritmo, ele reconhece, pessoal. Ele reconhece. Não vá tentar burlar, porque vai dar errado. Isso eu te garanto, viu? Isso aí só atrasa mais o canal da pessoa. Atrasa. O canal não cresce. Os inscritos não voltam para assistir seus vídeos. Por quê? Ali não são inscritos orgânicos. São inscritos... É fake, né? Vamos dizer assim, né? É, exatamente. Aqueles que são trocados, só assistiram aquela primeira vez, por causa que você foi lá e trocou mais eles. Somente. A visualização. Não é o inscrito de verdade, né? Não é o inscrito de verdade, que consuma o seu conteúdo. Então, lá vai outra perguntinha. O que você faz para manter uma boa visualização no seu canal? É o seguinte, pessoal. Atualmente. Atualmente, né? O que eu faço? Eu faço várias pesquisas, né? Tanto no que eu já trabalho, eu tento me atualizar. E essa atualização, sempre que eu trago, tanto para a minha área, eu trago para os inscritos também. E isso acaba que eu trazendo sempre uma novidade diferente. E isso acaba que eu conseguindo tanto mais inscritos, manter os que eu tenho e sempre eles vão estar voltando, né? para assistir novos vídeos. Não só um. Às vezes acontece de um inscrito e entrou, viu? Só um vídeo, não ficou mais interessado nenhum. Foi-se embora. Só deixou a inscrição, mas não voltou mais. Então, você tem que cuidar sempre de estar se atualizando, renovando. Você vai para a pesquisa, você assiste outros canais com um nicho parecido com o seu. E não que você vá fazer igual ou igualzinho, mas sim você vai dar uma olhada no que pode vir a encaixar bem nos seus conteúdos e você vir acrescentar, acrementar um pouco da sua identidade naquele conteúdo que você for fazer. Certo? Ótimo. Aí sim, viu? Ser sempre criativo, né? É, exatamente. Em cima do conteúdo. Em cima do conteúdo, seu conteúdo, no caso. Certo? Ótimo. Outra perguntinha maravilhosa. O que você achou importante para, o que você acha importante para crescer no YouTube? Pessoal, originalidade, frequência e, pessoal, não desista de jeito nenhum. Por mais que um vídeo saiu ruim, aquele só pode ser um dos vídeos ruins que você, vamos dizer assim, que lhe motivou a postar mais vídeos com as ideias boas para você poder crescer. O que eu fiz, olha só. No início, eu postava vídeo todos os dias. Eu cheguei a postar quatro vídeos por dia, pessoal. Quatro vídeos por dia. Quatro dias, gente. Quatro vídeos por dia. A gente acha muita coisa postar um por dia. Imagina quem posta quatro. Ah, e para quem não sabe, olha só o que aconteceu. Qual era o celular que eu usava? Eu usava o celular. O mais simples, gente. Samsung, eu acho que era o J1. Não, não. Era o Win. O Win 2. É, exatamente. Gente. O Samsung Win 2. Você tinha um e tinha um 2. Eu vou deixar a foto bem aqui para vocês qual era o Win 2, gente. E deixo também uma imagenzinha como é que era mais ou menos. É igual você ir para a serra e ver tudo neblina. Só para vocês verem. E eu consegui alcançar as quatro mil horas, pessoal. Certo? Bora lá? Ah, meu Deus, já estou. Já está com sono? Já estou com sono. É, não, gente. Não é sono, não. É porque eu tomei um remédio e não fico. Pronto. O que você fez para fazer quatro mil horas em oito meses? Em oito meses. Você já acredita? Oito meses. Quatro mil horas em oito meses. Agora vem a parte mais curiosa. Eu fiz quatro mil horas em oito meses e não fiz os mil inscritos. Para vocês verem. Então, por quê? Diga aí, vai. Foi completamente contrário à vista de mim. porque eu estou na luta para quatro mil horas sendo que eu já atingi os meus mil inscritos. Gente, olha como é a diferença. Para ver. E aí, por que eu consegui as quatro mil horas antes dos mil inscritos? Por quê? Eu tinha uma frequência, eu tinha uma frequência, eu tinha uma quantidade de vídeos muito boas, eu postava quatro vídeos por dia. Agora, pessoal, uma dica, uma dica muito importante. Você sempre postar conteúdos não muito longos, certo? Não muito curtos também, pelo menos na base de uns cinco minutos. Cinco minutos, né? Eu postava três minutos para iniciantes, né? E outra, sempre quando for fazer um conteúdo, não ficar enrolando demais e sempre no foco e você sempre ter em mãos ou senão você ter, pelo menos, ir treinando antes o que você vai falar, o que você vai abordar no seu vídeo, entendeu? Para você não ficar botando palavras que não existem e também coisas que vão dizer assim, a pessoa vai assistir o seu vídeo e está sem noção, vou sair, entendeu? Olha, se tipo assim, você, ah, eu vou fazer um vídeo muito grande para eu conseguir alcançar as horas mais logo. Não, não é assim. Porque não adianta um vídeo muito grande se não tem um conteúdo interessante para as pessoas ficarem, assim, um conteúdo que consiga segurar as pessoas por mais tempo naquele seu vídeo. Então, eu arrisquei em postar mais vídeos e uns vídeos pequenos, meus vídeos eram no máximo, no máximo, três minutos, porque meu celular não tinha carga o suficiente. Quando dava três minutos, ele descarregava, aí até me zoava dizendo assim, saiu a geladeira, está direto na tomada, porque não segurava, é carregado. Aí depois, ah, então você conseguiu comprar um novo celular com o quê? Com dinheiro do YouTube? Foi não, pessoal. Foi com auxílio. É, gente. Sério mesmo. E eu tenho ele até hoje. É uma dica também muito boa, muito boa, assim, uma dica adicional, que eu até faço para a Edna também. Até nós estamos aqui fora, aqui, ó, no ambiente aqui. Vocês sempre procurem ambientes abertos com iluminação muito boa, porque, pessoal, se você entra no vídeo com iluminação ruim, a pessoa sai logo, de repente, logo. É muito interessante. A imagem ruim. É a imagem ruim. Às vezes, você não tem a imagem ruim, e sim um local ruim para gravar, entendeu? Então, exatamente. Então, gente, esse é o celular que ele usa. E o que está sendo filmado agora é ele. É o mesmo, gente. Pois é. Lembrando, como vocês sabem, eu gosto de fazer compras, né? E sempre estou pesquisando coisinhas, coisas mais baratas. Qual é esse celular? Esse daqui é o A71, tá? Ele não, ele é assim, um celulazinho quebra galho, viu? Mas é muito bom. Mas ele é muito bom, realmente. É, até os inscritos do meu canal, eles perguntam qual é o seu gravo com câmera ou é com celular e qual é a marca. Porque eles acham até bom. Porque, às vezes, é o modo de você usar a câmera e sempre, ó, limpar a câmera. Porque se tiver alguma manchinha, seu vídeo vai sair como se tivesse neblina, certo? Então, sempre é bom e importante a limpezazinha, que eu sempre falo para você, né? É, ele sempre está me atentando. Pois, pronto, pessoal. E, então... Mas eu tenho mais uma pergunta para você. Pois, pergunte aí, vai. Tá bom? Você acalme aí. Gente, a minha pergunta é, olha que, exatamente, está ficando grande, gente, mas isso serve para nós também. Porque, às vezes, a gente faz o nosso vídeo com muita dedicação, né? Não, gente, é. A gente faz os nossos vídeos com muita dedicação e vem uma pessoa e bota lá uns comentários que, pelo amor de Deus, e você, como já tem muita experiência, o que é que você diz para nós que, às vezes, recebe uns comentários desses, às vezes, a gente não está nem preparado e quer até desistir. Certo. É os haters, né? Os famosos haters que fazem conta somente as contas fake para ir lá no canal somente postar coisas desagradáveis, né? Às vezes, até desestimula você a estar no... Isso já aconteceu muito comigo, gente. E comigo nem se fala. Eu já fui chamado de muita coisa de burro que não sabe de nada e por aí foi. Então, isso foi no começo. E hoje eu tenho dois anos de canal, né? Então, já atingimos essa meta aí de 300 mil, né? Então, é um sinal de que está dando certo. E esses que vão lá nos comentários dizer isso, ó, isso aí só ajuda aquele lá que faz um comentário lá assim, ah, está negativo sobre o seu vídeo, isso aí só ajuda no engajamento do seu canal, viu? Então, não desanime, gente. Isso não é ruim, isso aí é bom. Mas se você ver que estiver incomodando muito, vai lá e bloqueia e pronto. Exatamente. Resolvido o assunto, certo? Então, só mais uma perguntinha. Pronto, gente. É o próprio, né? A gente tem que aproveitar. Então, o que que você recomenda pra nós em 2023? É o seguinte, pra 2023 eu não posso dizer muita coisa. É você sempre estar ligado nas atualidades que está acontecendo no momento pra você fazer sempre um conteúdo relacionado, não sobre aquele do momento, e sim com alguma coisinha relacionada àquilo que está acontecendo no momento, que está em alta no momento, né? Tipo agora, mudança de presidência, coisa do tipo assim. Não é que você vai falar do presidente e tal, não, que ninguém se fala nisso, né? A não ser que seu canal seja um canal de... Em relação a isso, né? A gente vai falar, tipo assim, ó, como está entrando nova gestão, nova gestão, assim, novo presidente, assim, começou o ano, será se a gente vai ter novos preços de tal produto, tal? Tipo relacionado à entrada de um novo presidente, que isso causa uma mudança muito drástica, né? Então, é importante sempre você acompanhar as notícias e fazer nisso relacionado em cima daqueles acontecimentos, não propriamente com aquelas palavras de acontecimento, e sim com alguns, com algumas pimentinhas sobre aquele assunto da atualidade, tá certo? Verdade. Então pronto, gente, então vamos encerrar por aqui, tá bom? Gente, eu agradeço todos e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus, tá bom, gente? Eu agradeço muito ao Gerando de Motos por estar nos dando essa dica muito valiosa, tá, gente? E vamos seguir as dicas dele, tá bom, gente? Beijos e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus!